Está no ar o programa Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras que leva as principais novidades do Brasil e do mundo. O programa está muito interessante, com mais algumas reprises e a gente começa a partir de agora. Vamos lá. Feiras e Negócios, um oferecimento Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Legenda Adriana Zanotto Tem muito anos que eu não falo com esta moça, mas eu tenho um enorme prazer de reencontrá-la nesta que é a maior, a segunda maior feira do mundo no segmento da beleza. A Inocência, a Inô, que muito carinhosamente, todo mundo chama de Inô. Essa moça, a primeira vez que ela aparecer na televisão foi no nosso programa e eu fico muito lisonjeado por isso. Você é uma vencedora, uma alquimista e é maravilhoso o que você fez nesta empresa. De 2008 até agora, você é a maior empresa do país hoje no segmento? Nós somos a maior empresa do país e, realmente, nove anos, né, Carlos? E a primeira vez que eu apareci na TV foi através do seu programa, Feiras e Negócios. Eu fiquei muito feliz de reencontrá-la. Primeiro pelo seguinte, sabe o que ela fez? Ela não contente com tudo que ela já criou, todos os propósitos, porque ela era cabeleireira. Nós estamos falando de uma cabeleireira com muito orgulho e que se tornou uma empresária de enorme sucesso. Ela está fazendo tudo com produtos veganos. Sim. Carlos, a Inoar, ela atende hoje a demanda do mundo vegano, porque o veganismo não é apenas um estilo de vida. Agora, é um movimento que veio para ficar e nós entendemos essa demanda e nós antecipamos essas demandas. E a Inoar hoje é uma empresa 100% vegana, como está aqui na camiseta. Nós amamos os animais, nós não suportamos que eles sejam usados como cobaias, de forma alguma. Inclusive, a Inoar também faz parte, nós assinamos um pacto na ONU, o pacto global da ONU. Estaremos na ONU agora em setembro, participando. E o maior investimento que a Inoar tem são os nossos clientes. E nós podemos perceber que esses clientes hoje, Carlos, eles buscam transparência. O que vai dentro do produto? O que vai fora do produto? E a Inoar tem lutado por várias certificações. A Inoar tem um projeto belíssimo, que é o Beleza Solidária. E também a Inoar tem outro braço que é maravilhoso, que é o combate à pobreza. Então, nós estamos em mais de 50 países e atendendo essa demanda de que o mundo clama pelo verde. Pela preservação do ambiente, pela preservação da vida, em geral. Ah, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso maior lançamento da feira, que é coloração e tonalizante vegano, sem amônia, e que foi escolhido entre os 20 melhores produtos da feira, por uma comissão internacional, então, atendendo a todos os requisitos. Então, a Inoar também é ganhadora, vencedora desse prêmio. Eu estou aqui fazendo um depoimento. Esses produtos maravilhosos que vocês viram ao longo dos depoimentos da Inoar são absolutamente fantásticos, em favor da vida. Uma empresa totalmente verde. Não é à toa que esse ambiente que nós estamos aqui é tudo verde. e eu te parabenizo pela iniciativa e conte sempre com o Feiras Negócios de novo. Obrigada, obrigada. A gente continua. Até já. Olha, o segmento de linhas veganas, fundamentalmente botânicas, tem uma enorme receptividade no mercado da beleza. Essa empresa Gerrer, há seguros 10 anos, tem se derivado para esse segmento, que está dando muito certo, não é, Coelho? Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Com certeza, a linha botânica da Gerrer, que hoje foi um lançamento da feira, é uma linha que está se sobressaindo muito, dentro do Brasil e fora, devido ao apelo botânico, oriundo de Amazônia, verde. Tudo isso é muito bem aceito pelo público estrangeiro. E é muito interessante, porque o mercado interno também está muito receptivo a isso. É a tendência, né? Acho que toda essa pegada vegana, botânica, que o brasileiro, a cosmética brasileira vem introduzindo. Então, são muitas, não só a gente, mas são muitas as empresas também, em diversos outros segmentos, que estão levando essa pegada botânica, essa pegada vegana. Isso, nós estamos falando de máscaras, produtos para tratamento capilar? Isso, com certeza. Hoje nós temos máscaras, xampus, condicionadores, tratamentos com alisamento, tudo derivado da linha botânica. Aí, olha, mais uma novidade aqui direto da Beauty Fair, a Gerrer, fazendo um grande sucesso aqui. Parabéns, viu? Muito obrigado. A Gerrer agradece. Quem quiser entrar em contato com a gente, o site é www.gerrercosmeticos.com.br. E a gente continua. Até já. Olha, há que se entender uma empresa que completa 100 anos, hoje, no dia de hoje aqui na feira, está completando 100 anos, a UOL tem um market share aqui no Brasil de 90%. É um negócio inacreditável, impressionante. Nos Estados Unidos, é uma empresa americana, tem 70% de market share, tem mais de 3 mil colaboradores no mundo inteiro, e está aqui representada por grandes craques do segmento. Eu queria que você me contasse, já que você é o homem que gerencia esse universo aqui, o que representa a UOL hoje? Olha, a UOL representa o que há de mais novo e o que há de melhor em tecnologia, no desenvolvimento das melhores ferramentas para os melhores profissionais na área de barbearia e na área de beleza também, tanto para salões como para barbearias. Você estava me fazendo uma afirmação que é muito pouco provável que as pessoas que entrem em qualquer barbearia, em qualquer lugar, que não tenha uma máquina UOL lá. É isso? Sim, exatamente. Como o senhor estava comentando, a UOL tem, no segmento profissional, tem mais de 90% de share aqui no Brasil, que é exatamente o que quer dizer, é exatamente isso que o senhor comentou. Qualquer barbearia aqui, qualquer uma das pessoas que estão aqui entrar, vai encontrar uma máquina da UOL sem dúvida nenhuma. Agora, esse moço aqui, o Will, ele estava me explicando, ele até me ensinou aqui, o que é um groomer? Você é o presidente da Associação Mundial de Groomers? Como é que é isso? Não, eu sou presidente da Associação Brasileira de Estética Animal e, na verdade, groomer é um tosador, como qualquer outra parte do mundo, é que em alguns países tem toaleta toro, no caso da Itália, nos Estados Unidos se fala groomer e, por conta dessa globalização, as redes sociais se usam muito a palavra groomer. Hoje, eu acredito bastante nessa questão, até como o Vini estava falando, a UOL tem um trabalho não só no segmento humano, mas o share dentro do segmento pet também é muito forte e, principalmente, os investimentos que a UOL faz através dos seus embaixadores, na linha pet e na linha humana, em relação à educação. Então, os treinamentos, os cursos, os apoios aos concursos, tudo isso faz com que, além do profissional poder utilizar o produto, ele consegue evoluir tecnicamente e ver a sua profissão crescendo com o apoio da UOL. Eu vi um trabalho muito bonito desse moço lá durante a Pet South America. É um craque. Eu estava brincando com a história do groomer, mas nós temos aqui um representante da raça humana. E eu queria que esse moço falasse um pouco de quem representa a tua história com eles todos. Primeiro, eu quero agradecer a vocês todos por essa oportunidade de estar conosco. Nosso objetivo da UOL, eu quero até ratificar o que você colocou quando você falou dos 100 anos dessa trajetória. Nossa marca é uma marca que tem 100 anos de mercado. E esse ano, nós nos sentimos felizes em receber vocês na nossa casa. Porque vocês são a comunicação. Vocês dão a oportunidade, aquele que não conhece, a conhecer algo novo. Apesar dos 100 anos, estamos sempre trazendo novidade. Ele aqui pontuou a linha, que é a linha Grome, que é a linha que nós chamamos a linha animal. Não esquecemos também da linha Domestia, que é uma linha que você encontra em qualquer magazine. Mas eu quero aqui ratificar, porque eu sou embaixador da linha profissional. E a linha profissional é uma linha que propõe ao profissional três coisas importantes. Conceito, qualidade e precisão de costas. Isso não só está na linha profissional, também está na linha Grome, como também na linha Domestia. Porque a UOL te dá essa possibilidade. E eu aqui quero te presentear com o lançamento da UOL. Esse lançamento é o desejo de consumo de qualquer profissional. Então, eu quero te agradecer muito a você estar aqui conosco. Porque cada um aqui representando uma divisão da UOL, propõe que esse mercado conheça que nós não somos uma marca apenas direcionada a um mercado. E sim a esse mercado muito grande. Eu não tenho nenhuma palavra para dizer depois de tudo o que esse moço falou aqui. É espetacular a UOL. Estava ali o Itamar nos assistindo aqui. É um negócio impressionante. Parabéns aos 100 anos. E a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pelo apoio. Tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. É um prazer recebê-los na Casa UOL. Por isso, como a gente sempre diz, sejam bem-vindos ao Universo UOL. Valeu. Pelo amor de Deus. A Cerâmica City é líder em qualidade e tecnologia. Oferecemos ao mercado produtos que representam o que há de mais moderno para todos os projetos da construção civil. Criados com exclusiva tecnologia de fabricação trazida da Europa, onde está o mais avançado centro de cerâmica do mundo. Cerâmica City. Há 30 anos, líder em qualidade e tecnologia. Olha, aqui na Brasil Futebol Expo. Nós encontramos aqui um produto muito interessante. Isso aqui é um totem que lê todas as mídias. Aliás, o detentor dessa inovação tecnológica é a Futebol Card, a maior empresa do segmento representada pelo Robson de Oliveira. Que bárbaro isso aqui. Vocês têm três ícones, né? Sócio torcedor. Venda de ingressos e controle de acesso. Você é um dos líderes nesse mês, se não o maior. Somos a maior empresa no mercado no Brasil. Nesses 15 anos de empresa, a gente já vendeu mais de 50 milhões de ingressos. E hoje a gente está lançando, nessa feira, a nossa catraca, que é uma leitora de mídias. Ela lê qualquer tipo de mídia. Ela lê o cartão de crédito, ela lê o celular com QR Code dinâmico, ela lê o cartão do sócio-torcedor, que aparece a imagem do próprio torcedor ali na tela. Ela faz a leitora do ingresso, ela lê NFC. Então, isso aqui é uma inovação bem grande para nós hoje aqui. Uma empresa que há 15 anos atrás saiu de Florianópolis e se transformou na maior empresa do segmento. E a gente parabeniza pela sua tecnologia e coloca o programa à tua disposição para você vir falar, tá bom? Muito obrigado. Fico à disposição. Obrigado pela oportunidade. Continuamos. Até já. A Câmara Brasil-Alemanha está promovendo aqui no Transamérica um evento muito interessante. Conferência Brasil-Alemanha de Tecnologias e Soluções de Processos Industriais. Eu estava aqui conversando com o Ricardo Castanho, que é o diretor internacional de Empresas e Desenvolvimento de Negócios. Que legal essa iniciativa da Câmara. Aliás, a Câmara Brasil-Alemanha sempre com vanguardas quando você fala de tecnologia. Com certeza. A indústria alemã há muitos anos aposta no mercado brasileiro. em cooperação e com tecnologia. E é muito importante que a gente possa dar norte para as empresas desta forma de elevar o seu conhecimento. Com certeza. Dos dois lados. Tanto da indústria nacional que busca se preparar talvez para um novo momento de crescimento e aumentar a produtividade. Quanto da indústria alemã que está reafirmando o compromisso e a crença no longo prazo no mercado brasileiro. E é muito legal, né? A indústria alemã realmente é inegavelmente de ponta com tecnologias de vanguarda. É muito legal. A gente admira muito e apoia muito as iniciativas. Um abraço para Thomas Timm, nosso vice-presidente, e o Filipe Schimmer, o presidente da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, Cacá. Obrigado. A gente continua. Até já. Nós estamos aqui na Sete Expo, a maior feira da América Latina do segmento broadcast. É uma feira importantíssima para esse setor de televisão, cinema. É muito legal. E nós estamos aqui numa empresa que está sendo um divisor de águas. Quando se fala de equipamento para gravações, para equipamento broadcasting, low price. Um negócio espetacular chamado Black Magic. Eu tenho o prazer de estar com o Fábio Angelini, que é o diretor da Pinnacle, distribuidora da Black Magic no Brasil. Que magia é essa que tem essa câmera que está conquistando tudo aqui. O mercado, né? Primeiro, um prazer estar participando mais uma vez aqui com vocês. A Black Magic, ela já vem há alguns anos ganhando muito o mercado, né? Porque, como você disse, são equipamentos de baixo custo e que oferecem uma qualidade muito alta. E ela consegue equilibrar. É muito interessante que a filosofia do presidente é conseguir entregar equipamentos de baixo custo e conseguir nivelar, né? Porque no passado nós tínhamos equipamentos para cinema, equipamentos para TV, equipamentos para o videomaker, para o profissional. E hoje a gente tem uma câmera, como a Pocket, por exemplo, que ela consegue unir essas três categorias, né? É uma câmera de cinema e que serve para quem está começando, para o estudante, para quem quer fazer vídeos para a internet. Para a televisão. Para a televisão. Ela serve para os três mercados. É muito legal. É muito legal a performance dessa câmera, né? Porque tem uma qualidade impecável. Impecável. A primeira câmera que eles lançaram dessa nova geração foi a Pocket 4K, que já fez uma... Marcou, né? Essa diferença do mercado, né? Para trabalharem com uma câmera de baixo custo, novamente com alta qualidade. E agora veio mais uma para revolucionar novamente, que é a Pocket 6K. Mas são câmeras, são equipamentos que trabalham com altíssima qualidade, estão preparadas para cinema e, mais uma vez, com custo acessível para todos, né? Então, essa é a magia da Black Magic. É muito legal. E olha, isso vai dar muito o que falar. Já está dando o que falar. E eu queria, se você... Você é um especialista nessa área. Sim. Eu queria, se a gente pudesse discutir um pouco daqui para frente, em momentos outros, sobre o futuro do audiovisual, as coisas que nós temos pela frente. E você é um experto no assunto. As pessoas que nos assistem querem cada vez se informar mais e melhor. Verdade. Você pode topar esse desafio? Eu já estou aceito. Já está aqui, fechado. Vamos fazer sequências, tutoriais. Eu acho que é legal levar essa informação para o mercado do audiovisual, né? Levar para quem está começando, para quem já é do mercado. Levar mais informação e compartilhar esse conhecimento que a gente vai absorvendo nas feiras, absorvendo a cada evento. Muito obrigado, Fábio. Muito sucesso. E o Feiras Negócio está à tua inteira disposição. Parabéns pelo sucesso que está fazendo. Muito bom. Eu que agradeço a participação de vocês. Virem aqui também conhecer e acabar compartilhando um pouco desse nosso mercado. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Taís, saí de férias e as férias não saíram de mim. E agora? Olha, férias é tudo de bom, mas o que tem que ficar mesmo são só as boas lembranças. Qual é a minha dica para essa questão? Planejamento. Fazer tudo com bastante antecedência. Aproveitar Black Friday, ver pacotes com uns 10 meses, 8 meses de antecedência de hotéis, passagens aéreas promocionais, para que você tenha realmente aquelas férias que você merece. Quando a gente viaja, o legal é chegar no hotel com tudo pago. Não ter essas férias depois como um peso, como um fardo, que vai te causar mais estresse ainda. Então, viaje leve. Viaje com tudo pago e tudo muito bem planejado. E aí sim você vai conseguir ter as férias que você realmente merece. Eu sou Thaís de Diorno. Siga a gente nas redes sociais. Sucesso e prosperidade. Eu acho que esta é uma das maiores e mais importantes feiras do segmento. Não é que eu acho. Isso é comprovadamente do mercado. É uma das maiores do mundo? Então, a gente não é a maior do mundo, mas a gente quer ser. Hoje a gente é a segunda maior do mundo. O Brasil, pela dimensão e pelo tamanho da população, faz com que dois terços do PIB seja transportado através de rodas. E isso dá um reflexo direto no setor de transporte e logística, onde a feira Fenatran a cada dois anos é a referência nesse sentido. Então, a gente está no caminho de ser a maior, mas não somos ainda. O Brasil tem uma vocação extremamente somente rodoviária, infelizmente por um lado, mas felizmente para a indústria dos pesados. Mas eu acho que isto demonstra a competência do mercado brasileiro. Olha, eu tive a oportunidade, a gente fez no último domingo as coletivas de imprensa, certo? Eu acompanhei todas. Foram oito das principais marcas do Brasil. É impressionante você ver a quantidade e a qualidade de tecnologia embarcada que existe em caminhão. É fácil dizer que os caminhões hoje são mais modernos que os carros, pela quantidade de eletrônica. Se fala em autônomo, hoje já é uma realidade. Nível 3, que é o nível que o piloto ainda tem que estar sentado dentro do caminhão, mas já é uma realidade. Se fala em caminhão elétrico produzido aqui no Brasil. Caminhão com bafômetro? Então, é incrível isso, entendeu? Hoje a Mercedes-Benz apresentou o primeiro caminhão digital sem espelho retrovisor, com tudo colocado com espelhamento do celular no painel como um todo, certo? Então, a evolução tecnológica que esse setor tem é muito grande. Primeiro porque é isso que você falou, certo? A maioria do PIB é transportado através de rodas e em escoamento para os portos ou de transporte urbano, né? E esse é um cenário que não tende a mudar. A gente precisa realmente, no nosso país, ter um investimento maior nas outras multimodalidades, aquífero, ferroviário. Mas o ponto é esse. Isso precisa ter esse investimento. Esse investimento não é feito da noite para o dia, infelizmente. E isso já vem com o histórico. Posto isso, o que a gente vê é que a modernização das estradas permitiu exatamente esse tipo de coisa. Que a tecnologia embarcada nos caminhões hoje seja mais ampla que carros. Hoje a Volvo apresentou o Iron Knight, que é um caminhão que eles trouxeram da Suécia, que anda 276 km por hora e fez uma prova com uma BMW Interlagos e ganhou da BMW. Então, o caminhão hoje já é mais tecnológico. Agora, mais veloz também, vamos falar, calma aí, né? Muito obrigado, parabéns para a RID, parabéns pela FENATRAN e pela Movimate. A gente está sempre à tua disposição. Muito obrigado, a presença de vocês é muito importante, só engrandece o evento. E a gente continua. Até já. Aqui estamos na FENATRAN. Com uma grande representatividade, uma empresa de tecnologia, de vanguarda, a Autotrack. Aliás, a empresa pertencente ao nosso grande campeão, Nelson Piquet. Aqui, representada com a Sueli Portilho. Suelen, que é a gerente de relacionamento da Autotrack. Que bom pertencer a uma empresa como essa. Vocês têm tecnologias que ajudam muito o embarcador, o transportador. Você é o anjo da guarda do transportador. Sim, a gente já está há 25 anos, mais de 25 anos no mercado. E o nosso objetivo é sempre cuidar bem para que a carga chegue na casa de todos com tranquilidade e facilidade. Então, o nosso objetivo é trabalhar e estar evoluindo sempre tecnologicamente para deixar cada vez mais fácil essa operação para o transportador. Agora, me diga uma coisa. Você tem novidades aqui muito legais? Sim, a gente tem muitas novidades. É que nessa feira a gente lançou os tablets do Terminal Móvel, que é o grande lançamento. Antigamente a gente tinha um terminal que era um teclado. E hoje a gente já consegue operar diretamente de um tablet ou do smartphone. E aí ele reconhece o motorista. Tudo isso para facilitar a comunicação entre o transportador e o motorista. E é muito legal, né? Porque oferece segurança para ambos. Tanto para o transportador como para o motorista. Sim, é. O nosso objetivo é exatamente esse. Oferecer cada vez mais e otimizar a operação deles. A gente, inclusive, tem um projeto de consultoria que a gente ensina o transportador a operar melhor toda a tecnologia que vem embarcada no caminhão. E se ele usar toda a tecnologia que está à disposição dele, ele consegue ter redução no custo dele e gerar mais lucro para a empresa. E é muito interessante, né? Na medida em que uma empresa que cresce exponencialmente pela competência, pela tecnologia, pela vanguarda tecnológica, agora tem um novo site em Anápolis, não é isso? A gente está expandindo. A gente está trabalhando com a expansão das nossas concessionárias. Atualmente, a gente está com 48 concessionárias espalhadas em pontos estratégicos pelo Brasil. E a gente está construindo o que começa a operação já no início de 2020 com uma nova hub que fica em Anápolis. Atualmente, a gente tem uma em Brasília e agora a gente está criando uma segunda em Anápolis. Parabéns pelo trabalho. Um abraço para o Nelson Piquet, um abraço para o Márcio Toscano e a gente está à tua disposição, tá bom? Obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Essa feira é muito importante para a gente. A gente quer receber todo mundo aqui com muito carinho. Nossa casa durante cinco dias, né? Então, a gente trabalha para que todos os nossos clientes venham aqui e sejam bem recebidos. A gente até mudou agora o slogan, que é a conexão é o que temos de mais forte, né? E é isso que a gente quer ter cada vez mais com os nossos clientes. Estar cada vez mais conectados para a gente trabalhar em parceria. Porque eles crescendo, a gente também cresce. É isso aí. Um stand belíssimo com a Autotrack, a Suelen e toda essa turma aqui compôs para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Vamos lá. Olha, o conforto térmico é fundamental para o motorista, né? Quando ele está numa carreta, num caminhão, esse conforto térmico é vital para tudo. Nós estamos falando de uma empresa, a Resfriar, que com 22 anos tem hoje um market share de 70% do mercado. Representada pelo Tobias Cardoso, a segunda geração de uma empresa brasileira que tem um trabalho fenomenal. Fenomenal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tem muita inovação aí, não tem? Tem bastante inovação. Estamos aí na feira e apresentando nossos produtos. Nosso principal lançamento agora na Finatran é uma geladeira de 100 litros para o caminhoneiro. É a maior geladeira que tem para caminhões do mercado. Ela possui duas portas, tendo um freezer separado de 30 litros, um refrigerador de 70 litros, dois controles de temperatura para cada lado. É, sem dúvida, um produto inovador aí para o nosso motorista da estrada ter mais conforto em suas viagens. Também a nossa linha de climatizadores, hoje, que estão presentes em todas as montadoras de veículos da Mundial. Também lançamento o nosso Série 7 interno, que tem um reservatório de água interno, que é mais fácil de instalação, com mais eficiência e mais prático para o motorista dormir à noite e ter um conforto melhor nas suas viagens. E é muito interessante, para você ter uma ideia, não tem nenhuma montadora aqui que não tenha o produto da resfriar. As principais montadoras já saem de fábrica com o produto seu, não é isso? Sim. Por exemplo, a Volvo, desde 2003 nós somos clientes dele. Hoje nós estamos presentes 100% na linha de produção do VM, FM e FH. No novo Mercedes Actros também, 100% com o climatizador da resfriar. A DAF, a Scania, a Iveco, entre outros. Isso é muito legal. Uma empresa que nasceu de uma segmentação, porque o pai do Tobias era caminhoneiro. E aí, vendo a necessidade, criou essa história e que hoje tem um trabalho maravilhoso. Lá em Vacaria, do Rio Grande do Sul, direto para o mundo, tá bom? Isso. Roberto, ele é meu pai, ele era filho de caminhoneiro, depois ele buscou uma loja de acessórios de caminhão e depois veio a grande ideia do climatizador aí, para o conforto melhor do motorista. Como ele já era motorista, ele sabia que o pessoal precisava do conforto, estar longe de casa, longe da família. Não é fácil, né? Muito obrigado, muito sucesso e o Feiras Negócio está à tua disposição. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá. Boa feira. Até já. Agora você vai passar os dias sonhando com as suas noites. A Sun Comfort Colchões traz para o mercado o conforto e a durabilidade essenciais para boas noites de sono. Com produtos de alto padrão e design exclusivo, a Sun Comfort se consolida com toda a bagagem histórica do grupo Sunco Espumas, oferecendo o que há de mais moderno e tecnológico na fabricação de seus colchões. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Turbos Genuínos Rousset. É Rousset? Então pode confiar. Feiras e Negócios. Um oferecimento Iaskawa. Soluções Robotizadas Inteligentes. Feira e Negócios.